O aparecimento do ouro na zona de Castromil é devido à seguinte sequência de processos geológicos. Formação de fraturas no granito, de orientação principalmente a noroeste-sudeste, mas também nordeste-sudoeste, com preenchimento do quarto leitoso precipitado a partir de fluidos hidotermais. Mais tarde, este quarto se fraturou e a circulação de fluidos mineralizantes conduziram à formação de pyrite e arsenopyrite. A pyrite caracteriza-se por ser muito frágil sob tensão, tornando-se permeável à passagem de fluidos ricos em ouro e prata. Reações eletroquímicas destes fluidos com os sulfuretos provocam a precipitação de partículas microscópicas de elétron, que é uma mistura de ouro com mais de 20% de prata. Posteriormente, os filões que contêm estes sulfuretos ascenderam na crosta terrestre e ficaram expostos aos agentes atmosféricos oxidantes, como a água e o ar, que levaram à formação de óxidos de ferro, num processo semelhante ao enforregimento dos metais, mas em que as partículas de ouro já existentes permaneceram.